Dois dos estudos para uma bailadora andaluza. Dir-se-ia quando aparece, dançando por sigrijas, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia, gestos das folhas do fogo, de seu cabelo, sua língua, gestos do corpo do fogo, de sua carne em agonia, carne de fogo, só nervos, carne toda em carne viva. Então o caráter do fogo nela também se adivinha, mesmo o gosto dos extremos, de natureza faminta, gosto de chegar ao fim do que dele se aproxima, gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. Porém, a imagem do fogo é num ponto desmentida, que o fogo não é capaz, como ela é, nas sigrijas, de arrancar-se de si mesmo, numa primeira faísca, nessa que, quando ela quer, vem e acende-a, fibra a fibra, que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de incendiar-se com nada, de incendiar-se sozinha. Ela não pisa na terra, como quem a propicia, para que ele seja leve quando se enterre num dia. Ela a trata com a dura e muscular energia do camponês, que cavando, sabe que a terra amacia. Do camponês de quem tem sotaque andaluz caipira, e o tornozelo robusto que mais se planta que pisa. Assim, em vez dessa ave assexuada e mofina, coisa a que parece sempre aspirar a bailarina, Esta é sequer uma árvore firme na terra, nativa, que não quer negar a terra, nem como ave, fugila. Árvore que estima a terra, de que se sabe família, e por isso trata a terra com tanta dureza íntima. Mas, que ao se saber da terra, não só na terra se afinca, pelos troncos dessas pernas, fortes, terrenas, maciças, mas se orgulha de ser terra, e dela se reafirma, batendo-a enquanto dança, para vencer quem duvida. Então, vamos lá.